Fala meus alunos aí do YouTube, que é inscrito no meu canal, se você não é inscrito ainda, se inscreva! Como nós fizemos essa casa com 32 mil reais, tá? A nossa cliente, Tatiane e Henrique, eles fizeram esse financiamento imobiliário, só que eles erraram muito e o que fez eles quase não conseguir ter essa casa aqui, eles erraram muito feio mesmo. E um dos erros deles foi na escolha do terreno. Se você vai fazer terreno mais construção, você não pode ficar errando no terreno. Como errar no terreno, Joab? Se você conseguir um financiamento de 110 mil, subsídio de 10 mil, você tinha mais 10 mil de FGTS, você tem 130 mil reais. Se você comprar um terreno de 100 mil, automaticamente 30 mil reais você não consegue construir essa casa. Isso é uma obviedade, tá? Sobrou para ela 32 mil reais para construir a casa e sobrou para nós construir a casa dela com 32 mil reais. A casa em si foi feita com 32 mil reais. Agora, toda essa infraestrutura ao lado, saiu do bolso da construtora, tá? Então, quando eu falo que construímos a casa com 32 mil reais, realmente é só a casa, o corpo da casa, o quadrado dessa casa aqui. Conseguiria construir com 32 mil, sofrendo muito, tá? Isso se ela fosse minha aluna do Fórmula Chave. Como ela não é, ela se deu mal um pouquinho, tá? Então, essa casa, para ela, saiu em torno de 180 mil reais. Se ela fosse aluna do Fórmula, teria saído por 130 mil, 140 mil o máximo. Se ela fosse uma aluna do Fórmula Chave, ela teria economizado 30, 40 mil reais nessa casa aqui. Um dos erros que ela cometeu aqui foi a escolha do terreno. Um terreno muito bom, muito lindo, só que um terreno muito caro. Quando você faz o Fórmula Chave, a gente ensina você a comprar um terreno equivalente para sobrar uma boa grana para você construir sua casa, né? Construir sua casa. Então, vamos lá dentro um pouquinho, ver como ficou essa casa, para você ter uma ideia de como ela é bonita, como ela foi bem feita. Ela teve sorte de ter pegado a nossa empresa para fazer a casa dela, tá? Quem sabe, quem é meu aluno do Fórmula Chave, sabe que eu dou aula do Fórmula Chave, mas sabe também que eu tenho uma empresa chamada Construtora ao Brasil, que constrói algumas casas financiadas, beleza? Vou mostrar para vocês, ó. O portão que a gente colocou pela é mil reais o máximo. Esse portão, na verdade, foi novecentos e cinquenta reais. Não pagamos mais que mil reais no portão. Esses muros saiam mais caros do que a própria casa, tá? Esses contrapisos do chão aqui, ó. Quando você for fazer uma casa, preste atenção, porque o muro, às vezes, ele gasta mais do que a casa. Olha o tamanho do muro, gente. Ó, lá no ponto, pra você ver. O tamanho do quintal ticou. Pedeiros e os pintores já estão finalizando aqui. Olha o tamanho desse muro e o tamanho desse quintal. Escava, piso externo. Isso aqui gasta muito dinheiro, você não tá ligado. Então, quando você for construir a casa de vocês, no Fórmula Chave, eu sempre ensino você a pensar só na sua casa por enquanto, tá? Não deixe de ficar emocionado, já vai construindo o muro, não. Foque na casa. Depois que você focar na casa, daí sim, você foca nos muros. Olha o tamanho dessa casa. É uma casa de um lugar de fora, tem um belo quintal, tem um futuro relacionado, tá? Aqui, foi escolher o cliente colocar esse tapão de madeira. Mudura no pé. A gente foi muito parceiro deles, né? Do casal. Então, nem todas as vezes, você vai conseguir um parceiro pra socorrer você. Por isso que todos os alunos do Fórmula Chave, eu sempre falo, evitem... E por que vocês devem ser alunos do Fórmula Chave? Porque quando você financiar uma casa dessa aqui, ela não leva desaforo. Dinheiro não leva desaforo. Se você errar no dinheiro, o dinheiro não leva desaforo. Ele vai ferrar você, tá? Porque o dinheiro acaba. Ele não vai levar desaforo. Então, se você errar na compra do terreno, pagar mais caro do que você deveria, você vai perder dinheiro. Ele não vai voltar pra você e você se lascou grande, tá? Porque, ao mesmo tempo, você tem que pagar sua casa, você tem que pagar seu financiamento. Não te sobrou dinheiro mais pra nada. Então, se você é aluno do Fórmula Chave, você não cometa erros porque eu tô lá pra te ajudar. Agora, você que não é aluno do Fórmula Chave e tá fazendo financiamento muito grave, tome muito cuidado pra você não errar. E aí, infelizmente, você chorar, tá? Eu já vi muita história, inclusive que na minha cidade tem mais de 500 pessoas com casas paradas, desse jeito aqui, financiada pelo banco parada porque simplesmente acabou o dinheiro e não deu pra continuar a casa. O que é que vai acontecer com a casa? Vai pra leilão. Em dois anos, se você não finaliza a sua casa feita pela caixa, ela vai a leilão porque você não finalizou a obra, tá? Inclusive, você pode ser processada e até presa pela Polícia Federal porque você pegou dinheiro federal do banco, de um banco do governo, e infelizmente você não finalizou a obra, aquilo que a empresa liberou dinheiro pra você fazer. Então, você pode sim ser penalizado judicialmente e até criminalmente, tá? Porque eles vão falar de onde tá o dinheiro que nós emprestamos pra você. Você vai falar, eu errei porque eu comprei um lote errado, a entrada não tinha, e aí? Então, tudo dá errado. Então, um abraço pra vocês. Eu espero que vocês fiquem com esse conteúdo super bom. Essa casa é maravilhosa. A gente tá entregando ela pra cliente. Espero que ela seja feliz. Graças a Deus, no caso dela, deu tudo certo. Mesmo dando tudo errado. Um abraço. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, tá bom?